Ontem, eu quero chamar aqui a Verusca, nós vamos fazer isso em nome de toda a igreja e em nome do Rema também. Porque ontem, a primeira dama dessa igreja, minha esposa Leila Gomes, fez aniversário. Amém? Eu não sei, eu acredito que é pra você também, assim como é pra mim, uma data muito especial. E eu quero chamá-la aqui, Leila. Glória a Deus. Glória a Deus. O senhor está meio maravilhoso, viu? Ouvi-lo, saudades, que um som preciosa, que tenha acompanhado a sua vida. Volte mais vezes. Não precisa voltar só pra inauguração não, pode vir na reforma também. Construção, tem várias etapas. Aleluia, glória a Deus. Então, eu queria dizer pra você, Leila, em nome de toda a igreja, mas também como teu marido, a palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, você tem sido essa mulher sábia, né? Ao meu lado como marido, ao longo desses 20 anos, nem parece, né? Como é que o pastor que parece tem 20 de casado? Oração em línguas, é. Aleluia. Mas é sobre ela hoje, né? Ela querida, tudo bem. Mas, sendo sábia, ao meu lado como marido, e por isso chegamos até aqui, né? E graças a Deus que Deus tem me dado você, me deu você. E você é realmente o motivo de eu ter chegado até aqui. Muitas vezes, ela parece o Espírito Santo. Eu tenho que reconhecer que ela tem razão, né? Porque foi uma aliança com um propósito. Deus nos uniu. E nos escolheu. Um dia eu orei a Deus, falei, esse negócio é muito complicado. Eu não sei encontrar, nem sou bonito o suficiente, me ajuda aí. E deu certo, Ele mandou você. Amém. E a mulher sábia, também, você tem sido essa mulher também como mãe. Uma mãe maravilhosa. Eu quero chamar aqui a Samara, Ana Beatriz. Dizem que os melhores discursos são feitos de improviso. Mas tudo bem. É só uma frase. Aleluia. E esse tem sido o trabalho de Leila como mãe. Olha aí. Temos a Samara de 16 anos, Ana de 13. Elas amam o Senhor. Amém. E você tem sido essa mulher sábia, também, em nossa casa, né? Trazendo equilíbrio na educação. E eu olho pra elas. E a gente vê o temor de Deus que cresceu, se desenvolveu. E eu fico pensando, como é que isso aconteceu? Então, foi o seu procedimento manso e tranquilo. Que tem grande valor diante de Deus. Que ensinou e imprimiu o caráter que hoje elas têm. E eu quero que vocês falem alguma coisinha. E ele falou, pelo menos mamãe, eu te amo. Um beijo. Eu sei, viu? Vocês concordam com o que o papai falou, é verdade? Isso, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, e também, a mulher sábia como a minha companheira de ministério. A esposa do pastor é a primeira, a confidente. Aquela que divide os momentos difíceis. Aquela com quem eu posso falar, quando eu não posso falar com mais ninguém. Você tem sido muito sábia, me ajudando, me aconselhando. Às vezes, ponderando coisas. E eu dou graças a Deus, porque tenho aprendido a ouvir você. Isso tem sido maravilhoso. Então, esse é o nosso presente como igreja. Amém? Obviamente, como família, eu já dei. Mas, hoje é uma representação do nosso ministério. Mas, eu quis falar tudo o que representa, né? O ser esposa de um pastor. A sua vida como esposa. A sua vida como a mãe. E a sua vida como a minha companheira. Uma grande ajudadora. O meu ministério. Aquilo que Deus nos confiou. Ele não confiou a mim. Desde o começo, o Senhor disse. Que Ele te chamou também. E juntos, nós somos mais fortes. Amém? Eu te amo. Parabéns. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui a Verusca. Porque ela também é diretora do REMA. E a Verusca vai falar pelo REMA. E depois nós vamos orar. Você vai estender a mão e vai participar desse momento juntamente conosco. Amém? Depois dessas trocas, né? É complicado eu falar. Agora, vamos lá. Eu estava ali pensando. Sobre o provérbio 31. Que fala das qualidades de uma mulher virtuosa. E eu encontrei alguns versículos que falam tão bem. E refletem tão bem o que você é. Versículo 25 diz assim. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã. Não tem preocupações. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. A mulher que teme ao Senhor. Essa será louvada. Você é uma mulher de fé. Você é uma mulher que teme ao Senhor. E o resultado da excelência que a Escola REMA Vila Matilde tem. É graças a sua excelência na liderança, na coordenação dessa escola. Eu estou aqui representando a escola. E que coisa boa. É a gente servir ao Senhor servindo a você. Que coisa boa é circunvar, obedecer, pegar junto. Crer junto e ver acontecer. Você é um grande exemplo para todas nós. E onde nós estivermos um dia. Vamos falar que vivemos um tempo com uma grande mulher de fé. Que influenciou a nossa vida. E nos ajudou a ver como Deus vê. Nós amamos você, Lê. Amém. Pai querido, nós como igreja oramos. Vem pra cá. Estende a sua mão pra cá. E nós agradecemos por tudo que Leila tem sido, Pai. A Leila mãe, a Leila esposa, a Leila esposa de pastor, a Leila companheira. Na diretoria, na administração, na diretoria do REMA. Agradecemos por tudo que o Senhor fez. Tem feito pra onde o Senhor está conduzindo a vida dela. E abençoamos a vida dela, Pai. Celebramos hoje. Esta unção que tenha abençoado, Pai. Esta igreja ao meu lado. E eu sei, Pai, que eu posso falar em nome dos meus irmãos. Que somos agradecidos. Por tudo aquilo que ela se tornou. E pela forma maravilhosa. Com que ela tem nos abençoado com a sua vida. Celebramos a vida da tua filha, Pai. Agradecemos. Porque ela tem sido bênção entre nós. Que o Senhor conceda longos dias sobre a terra. Que ela cumpra cabalmente o seu ministério. Aquilo que está no teu coração. Realiza, Pai. Apressadamente. Dê a ela o privilégio, Pai. De alcançar um completo galardão. De completar a carreira. De guardar a fé. Em nome de Jesus. Nós oramos, agradecemos. Celebramos a vida. E honramos ao Senhor. Porque sabemos que tudo vem do Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso pra ela. Salve de palmas. Aleluia. Vamos tirar uma foto oficial. Você espera dois minutinhos. A gente vai ficar ali na porta. E a gente vai cumprimentar cada um de vocês. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto